Olá, caro telespectador da TV Bela e seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Visão por Angola. Este programa então que visa atualizar tudo sobre os acontecimentos que marcaram a semana. E para a edição de hoje temos o nosso convidado Jorge Batista. Olá Jorge, boa tarde. Olá. Jorge, a TV Bela esteve na centralidade do Quilamba onde presenciou várias famílias desfavorecidas a comerem no lixo. Em princípio, ainda acontece este tipo de hábito? Bom, infelizmente sim, é uma realidade que hoje estamos a verificar no nosso país. Porque as pessoas ou as famílias têm necessidade de alimentação, de sobrevivência e por causa da questão da Covid, obviamente que este assunto veio mais ou de cima e faz com que as pessoas, como não há outras fontes de rendimentos, vão de facto deambulando nas centralidades e naquelas zonas onde presumivelmente existe uma classe média para, junto dos contentores, encontrarem alguma coisa para o seu sustento. Portanto, é lamentável que a Angola ainda não conseguiu debelar este assunto. É um assunto que devia estar resolvido há algum tempo, mas infelizmente continuamos a viver essa situação que é lamentável porque põe em perigo quer a saúde das pessoas, como devo saber, põe também em perigo, portanto, a própria sustentabilidade das famílias, porque a comida do lixo é sempre uma comida algo nociva, não é? Daí que, ao verificarmos que essas pessoas continuam a ir no lixo para procurar meio de sustento, é de facto lamentável e é muito triste. E de quem é a responsabilidade para retirar ou minimizar as pessoas que vivem esta situação? A responsabilidade, em primeiro lugar, no caso da precariedade das famílias, é, sem dúvida, do governo. O governo tem que gizar políticas públicas no sentido de conseguir mitigar essa situação e conseguir fazer com que as pessoas cada vez mais sejam integradas nos processos, quer produtivos, quer nos processos de fazer ou do aprendizado para poderem fazer alguma atividade mais sustentável, para o seu sustento. Mas nós vivemos períodos muito críticos, quer económicos e quer sociais. Daí falar da responsabilidade só do governo pode não ser látia, não ser completa. Na minha opinião, portanto, há que se trabalhar muito no sentido de resolver esse problema. Agora temos a cerca sanitária da Cidade do Anda e pode ser mais uma desculpa para dizer que não se consegue resolver esse problema porque, afinal, as pessoas estão sob cerca sanitária ao restante país. Mas a sociedade civil, neste caso, os músicos, têm feito lives que visam agariar fundos para dar cestas básicas às pessoas carenciadas. Onde é que vão, afinal de contas, estas situações? Bom, temos que analisar que as cestas básicas não resolvem o problema, não é? E como elas são feitas, como elas são, de facto, também catalogadas, porque aquilo que eu venho analisando e verificando da recolha de cestas básicas não resolvem o problema nem sequer primário da necessidade das populações. As populações têm grandes necessidades. E não é angariar cestas básicas que a gente vai resolver o problema da miséria, não é? Da miséria que hoje é uma realidade, em algumas famílias. Não podemos pensar que é recolhendo cestas básicas que temos que resolver o problema da sua extensidade de alimento. Nós temos é que pensar um bocadinho mais além. Na minha ótica, eu acho que temos é que trabalhar cada vez mais. Angola é um país com um potencial enorme. Não faz sentido que estamos a pensar que é com doações que as pessoas vão conseguir organizar as suas vidas. Eu penso que temos é que começar a nos focar em coisas muito mais práticas. Temos que preparar as suas para as atividades principais, quer as atividades no setor da agricultura, o setor das pescas, o setor primário. Portanto, e criar alguma confiança nas populações no sentido de acreditarem que, de facto, as políticas públicas são guisadas para resolver os seus problemas. Enquanto isso não acontecer, por mais que a gente procure arranjar alternativas, angariando cestas básicas, nós chegamos lá. Quais seriam, então, os métodos mais viáveis para poder, pelo menos, minimizar esta situação? Um dos métodos é, de facto, essas cestas básicas, mas eu até não chamaria de cestas básicas. Sairia de produtos de primeira necessidade, tínhamos que ver o que é que as pessoas precisam. E quem pode, através de recolhas como os músicos fazem nesse momento, os empresários também, sociedade civil, se mobilizar para ajudar. Mas isso pode ser um falso alarme, porque a gente está a ajudar, quem precisa de ajuda já há algum tempo. E a gente está a meter a cesta básica como uma marca da necessidade da Covid, mas temos que perceber que o nosso povo tem necessidade já há algum tempo. Agora, volto a dizer que temos que minimizar. Minimizar é ver o que é que temos de excedente, o que é que se pode, cada um, doar um bocadinho para, de facto, acudir às pessoas que têm necessidade. Mas temos que ter alguma cautela e alguma calma, no sentido de não passamos para a parte emocional e não pensamos que é com as cestas básicas que vamos resolver o problema da população. Não há fórmula, se me perguntar, não há uma fórmula exata para resolver esse problema, a não ser a economia, a estabilização macroeconómica, o desenvolvimento de todas as regiões do país, no sentido de um país com 30 milhões de habitantes, com 18 províncias, com potencial grande, não ter essa necessidade de estarmos à procura de cestas básicas para alimentar a população. Como empresário, qual é a sua visão ou o que é que o Jorge tem feito para acudir também estas famílias? Eu, como empresário, tenho feito é dando emprego às pessoas, ajudando os meus funcionários a se manterem nos seus empregos, a continuarem a trabalhar e, com este seu trabalho, puderem, então, contribuir para ajudar as suas famílias. Portanto, como disse, não há milagres, porque a gente tem imagem, tem projetos, tem metas e procedimentos, e os empresários, que muita gente acha que são pessoas muito endinheiradas, num país como o nosso, os empresários que trabalham não são pessoas endinheiradas. Daí que eu posso, sempre que tiver uma disponibilidade, e também acionar outros empresários, no sentido de acudir situações muito pontuais. O que importa aqui é saber que nós estamos sensíveis, se acontece alguma necessidade, temos que estar disponíveis para Angola e para ajudar os irmãos angolanos a saírem dessa situação. É possível, então, que Angola saia deste problema? Qual, da sobrevivência? Não é possível para já, mas a longo prazo, sim, nós temos as coisas que podem, de facto, demorar algum tempo, não é? Mas é preciso trabalho, é preciso muito trabalho. Muito trabalho, não há tempo, não há um panorama temporal para se alcançar isso, mas é preciso trabalho. Se calhar daqui a duas ou três gerações, conseguimos, se trabalharmos, e se não, não cortamos etapas. Muito bem, pulando de página, agora, visando para criminalidades no bairro Calemba 2, um suposto marginal morto pela população queimada. Em pleno século XXI, este assunto ainda acontece, estas situações ainda acontecem. Qual é a visão do Jorge concernente? Bom, nós temos aqui um problema muito grave. Se em pleno século XXI a população faz justiça por mãos próprias, podemos entender que, se calhar, temos uma dificuldade em acreditar que, de facto, a justiça resolve os nossos problemas. Mas temos de saber que nós vivemos em zonas periurbanas com grandes dificuldades, em que a população não tem sequer, nem sequer instrução, nem conhecimento, de que, de facto, as coisas se resolvem através de processos legais, não é? Daí que, de quando, em vez, vai acontecendo este tipo de situação. Mas é lamentável que, portanto, a ausência, se calhar, da própria administração, também um dos pressupostos que fazem com que a população, por si, toma iniciativas que podem não ser as mais corretas. Portanto, é lamentável que ainda acontece isso, não é o primeiro caso, aconteceram vários na língua do país, espero que é mais uma forma para a gente perceber que temos de trabalhar. Qual é a razão que leva, então, com que os moradores vão para esta prática? Será que não há credibilidade na nossa polícia? Pode não ser uma questão de credibilidade, é uma questão de hábitos e costumes. Se eu, durante um período, verificar que as minhas situações não são resolvidas, obviamente que vou tomar costumes e hábitos de resolver eu com as minhas próprias mãos. Daí, se calhar, a ausência da administração, como disse, há bem pouco tempo, de um trabalho social com as populações, porque se houver trabalho, se houver emprego, obviamente que, como a questão é o marginal, vamos deixar de ter marginal na rua. E é isso que nós precisamos dar para Angola, Angola, que seja um país sem cada vez marginais, a procurarem as suas soluções, levando consigo vidas e até tirando as suas próprias vidas, pelos atos que vão cometendo. Entrando para a perspectiva jurídica, essas pessoas que cometem este ato são punidas? Eu não sei como é que se consegue punir milhares de populares que, por exemplo, que num ato em si recorreram à situação de queimar o tal ou presumível marginal. Portanto, é outro problema que a justiça tem que resolver e tem que esclarecer, mas acredito que é sempre difícil encontrar um culpado no meio de mil. Se foram mil que tentaram o ato, encontrar um culpado será sempre difícil. É um trabalho para a polícia e para a administração fazer. Será que quem de direito deve procurar mecanismo para mobilizar ou sensibilizar a população para não olhar para esta prática? Sim, é um trabalho que temos que fazer em todo o território, não é? E deve começar até pela escola. Eu acho que nós temos aqui uma ferramenta que devemos aproveitar, são as escolas. Se nós aproveitamos as escolas, no geral, para sensibilizar as pessoas de que há atos que são puníveis e que não são obrigatórios ou não devem ser utilizados para resolver referendos e problemas, obviamente que vamos debelar cada vez mais este problema. Portanto, é uma questão de educação, de preparação social e cívica das populações. Muito bem, pulando de página, vamos agora falar de saúde, coronavírus. Angola resiste a mais um caso positivo e desta vez na província do Cozé Norte. Como é que estes supostos indivíduos pularam a cerca, uma vez que o Ministério da Saúde alega ter segurança por todo lado, ninguém entra e ninguém sai da capital? É um bocadinho relativo, não é? Ter a segurança, o controle portal da segurança, costuma-se dizer, nem nós em nossas casas conseguimos às vezes controlar tudo o que se passa. Imaginemos num país grande como o nosso, com fronteiras interprovinciais muito grandes. Obviamente que este indivíduo pulou a cerca, como se diz na gíria. Portanto, saiu daqui e já estava positivo e foi para o Cozé Norte. Não sabemos o que é que acontece. Mas eu quero aqui deixar um alerta, dizer que de facto temos que perceber melhor o problema da Covid-19. A Covid-19 é um problema global e cada dia que passa nós vamos aprendendo mais com ela. Portanto, nós sabemos que 70% da população que está catalogada a nível de várias organizações e pesquisas feitas vai apanhar a Covid-19, 70%. 10% de 70%, 98% poderão ter, são assintomáticos, não vão nem sequer perceber que tiveram a Covid-19. 2% dessa população é que vai, de facto, necessitar de ir ao hospital, não é? As urgências e, portanto, entre essas urgências, obviamente que haverão recuperados e alguns que vão morrer. Portanto, temos é que perceber que estes números que aparecem em Angola não podem, de facto, alarmar, porque vamos ter ainda muito mais, não é? E dou o exemplo de outras regiões que começaram com números muito ínfamos como os nossos, que hoje estão nos 2 mil ou 2 mil e poucos casos. Moçambique tinha mais ou menos 70 ou 80, em duas semanas já está em mais de 600 casos. Portanto, Angola não é uma exceção, porque a Covid ninguém sabe como é que ela aparece e como é que ela, se ela está aqui no meio das pessoas e como está, obviamente que as pessoas têm que estar saudáveis, não é? Quem for pessoa saudável poderá não ter o problema da Covid. Agora, essa cerca, portanto, essa cerca, vamos ver o que é que vai acontecer. Significa-se, se calhar, que já no Quansa Norte já existe a Covid e, de repente, nas outras regiões, Malange e por aí fora. Portanto, é uma questão de testarmos cada vez mais para percebermos como é que, de facto, estamos, não é? Porque não acredito que os números que estão a ser anunciados sejam os números reais. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, disse que, se não cumprir com as regras básicas de proteção, será severamente punida. Acha a medida certa? Bom, depende do que é que significa punição. Agora, é preciso perceber que a maior parte da população pode não ter condições para as medidas de biossegurança. Nós estamos a falar que é de limpeza das mãos, lavagem das mãos, usar o álcool gel, se tiver possibilidades de usar ou não, e a máscara. É preciso saber que as pessoas não têm nem dinheiro para comer, podem não ter dinheiro para comprar uma máscara que custa 500 quanzas ou por aí, mais ou menos, parecido. Agora, obviamente que é preciso consencializar as pessoas que a única forma de evitar a propagação do Covid é as medidas de biossegurança. Portanto, nós, de facto, temos que lavar as mãos, desinfetar as mãos, usar as máscaras. Portanto, são as únicas medidas, porque a nível de fármacos ainda não existe nada, a nível das pessoas assintomáticas vão ter e deixam de ter, e a gente sabe que é normal que isto está a acontecer. Portanto, agora, quando se fala em medidas de punição, temos que ter alguma cautela, porque as pessoas, portanto, não são criminosas, às vezes as pessoas fazem alguma coisa por necessidade. Penso que não percebi, não vi o que é que a ministra falou, não consegui, mas se disse isso, ela foi infeliz. Muito bem. Ainda sobre a pandemia que vem assolando o mundo, os fiéis de várias denominações religiosas estão ávidos para que as igrejas abrem. O momento é oportuno ou ainda tem que se esperar mais? Não podemos só ver a questão dos fiéis ou daquelas pessoas que praticam alguma religião, porque se temos necessidade do distanciamento social, eu penso que a igreja tem que cumprir com esta regra, que é uma regra social. Não podemos, nesse momento, eu sou de opinião que não se deve aglomerar as pessoas, nem sequer nas igrejas, nem nos restaurantes, nem nos bares, nem em lado nenhum. Portanto, as pessoas têm cada vez mais que criar as medidas de distanciamento. Agora, é preciso haver calma, porque o mundo está a perceber o que é a Covid, como vai ultrapassar, e não vale a pena estarmos aqui até pressa, já querer meter a carroça à frente dos bochos, não chegaremos a lado nenhum. Se vamos, é complicar mais a situação, porque se houverem vários fiéis naquele grupo de risco, a maior parte das pessoas que são, acérrimos, frequentadores de religião, têm uma certa idade. E sabemos que as pessoas do grupo de risco são pessoas que têm para cima de 80 anos, para cima de 70 anos, daí que é preciso ter alguma cautela. Sobre os produtos de biossegurança, de proteção à Covid-19, o país tem a capacidade para exportar uma demanda que chegue para toda a população angliana? É assim, nós não produzimos quase nada, estamos a produzir alguma coisa. As pessoas também estão a produzir em casa, ainda bem, e parabéns à criatividade das pessoas que decidiram, com panos, fazerem, de facto, as suas máscaras. Portanto, nós somos um país que tem muitas dificuldades económicas e financeiras. Então, tem que perceber que temos que criar alternativas, e as alternativas estão a ser criadas. O Estado está, de facto, a trazer alguma coisa, as pessoas estão a aproveitar o que têm em casa, também estão a fazer. Agora, se é suficiente ou não, portanto, tem uma questão de equação, de números, saber quais são as pessoas que estão frequentemente na rua, qual é a quantidade, e se o que nós temos disponível vai resolver o problema das pessoas que estão na rua. Muito bem, ficaram, então, aqui analisadas os fatos que marcaram a semana, mas nós não podemos nos despedir sem antes o Jorge deixar aqui a Dica da Semana. Jorge, qual é a dica? Bom, sobre a Dica da Semana, eu gostaria de falar um bocadinho sobre a educação. Nota-se que as pessoas estão preocupadas, os pais, principalmente, que os filhos devem regressar à escola e às aulas. Agora, falámos há bem pouco tempo no nosso programa sobre a situação da aglomeração de pessoas. As crianças são traquinas por natureza, não estão preparadas para uma certa disciplina, pela fase da idade que tenha. É preciso alguma ponderação. O que eu deixo aqui, como dica, é que os pais, de facto, consigam partilhar junto com as autoridades este assunto, levarem à exaustão no sentido de evitarem que os filhos, por exemplo, contaminem-se com a Covid-19 e levem esta contaminação para casa e que, posteriormente, a rede seja maior de contaminação. Temos necessidade de manter os nossos filhos nas escolas, a começar a estudar, mas é preciso alguma ponderação e acompanhar o que é que o Globo está a fazer. Não vale a pena que estamos a tentar dar um passo maior que a perna, portanto, penso que, com mais algum tempo, alguma paciência, vamos resolver para bem de todos e digo mais uma vez aos pais para poderem partilhar com as autoridades, no sentido de evitarmos algum problema maior que pode surgir com uma ida prematura das crianças às aulas. Ok, obrigado, Jorge, pela sua presença. Obrigado. Terminamos, então, mais uma edição da Revista por Angola e, caro telespectador, fique sempre em companhia da TV Belas. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.